Oi pessoal, hoje o Elas na Ciência conhece a trajetória da professora Mariana Vieira Coronas. A doutora em Ecologia é uma das diretoras da Sociedade Brasileira de Ecotoxicologia e coordena o laboratório de processos biológicos. Na minha formação, na pós-graduação, desenvolvi pesquisas em áreas contaminadas ou em proximidade de grandes indústrias, com comprometimento da qualidade ambiental. Inserida em um grupo extenso e multidisciplinar, a avaliação da área e dos impactos eram abrangentes, mas eu desenvolvi atividades mais voltadas ao estudo de marcadores de dano precoce em pessoas que residiam ou trabalhavam nessas áreas, além de marcadores da qualidade do ar. Ao ingressar no FSM, como professora pesquisadora, tive a necessidade de adaptação a uma nova estrutura e área de interesse e hoje desenvolvo pesquisas avaliando o impacto sobre a saúde e qualidade dos solos, basicamente de solos de uso agrílico. A partir dessas amostras ambientais de diferentes usos e numa matriz complexa, com diferentes compostos e contaminantes, avaliamos os efeitos e os impactos sob sistemas biológicos. A manutenção das características e propriedades dos solos e sua biodiversidade associada é essencial para a preservação e sustentabilidade desse recurso. Assim, indicar os efeitos de forma efetiva e precoce das diferentes pressões garantem a promoção da qualidade ambiental. E o ambiente saudável é fundamental para a manutenção da funcionalidade dos ecossistemas, que tanto serviços somos dependentes, como a ciclagem de nutrientes, purificação da água, degradação dos resíduos e tantos outros. Nesse sentido, buscamos desenvolver nossas pesquisas, a fim de contribuir no conhecimento dos efeitos e promover práticas que compatibilizem a produção, funcionalidade e conservação do meio ambiente. A professora leciona na UFSM Cachoeira do Sul desde o início das atividades no campus, em 2014, contribuindo para o desenvolvimento da pesquisa, ensino e extensão. Começar em um campus totalmente novo, voltado para as áreas de tecnologia, impôs muitos desafios para minha atuação como pesquisadora. Foi necessário estabelecer uma estrutura e formar um grupo totalmente novo, sem histórico, sem referências. Com apoio da UFSM e integração entre colegas, pesquisadoras e pesquisadores de outras instituições, temos já um espaço e estrutura inicial para pesquisa que conseguimos junto com verbas de editais dos órgãos de fomento, como CNPq e a FAPEX. E assim, o LAPROBIO, Laboratório de Processos Biológicos, começa a divulgar seus primeiros resultados em pesquisa e complementando a formação na área científica dos alunos do campus. Claro que veio a pandemia e, como mais um desafio, me impôs novos limites e necessidade de desaceleração da pesquisa. Mas, como eu já disse, é importante olhar a trajetória e valorizar as superações e conquistas. E, no fim, essa imposição de freio na pesquisa me aproximou da extensão, que até então era muito marginal na minha atuação na extensão. E, confesso, estou descobrindo uma nova área de profundo interesse e realização. Os projetos Cultivando Saberes e Pá Comer estão permitindo aproximação e integração com pessoas diversas, mas com objetivos comuns de promover o cultivo e a alimentação como atos conscientes de elevação do bem-estar físico, mental e social. Desde a graduação, a professora já almejava ser pesquisadora. E, durante o doutorado, teve certeza que sua paixão era lecionar. Sou bióloga pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Já durante a graduação, o interesse pela investigação científica foi surgindo. Assim, logo já dei continuidade, seguindo para o mestrado e doutorado em Ecologia, também pela URGS. Essa área de gestão e controle ambiental sempre me interessou. Compreender e acompanhar os impactos das atividades humanas no meio ambiente e, na saúde, me intrigavam e ainda me intrigam. Assim, atuar em órgãos de regulação e monitoramento ambiental também me parecia uma boa alternativa para a atuação profissional. Mas, ao longo da jornada de pós-graduação e ao final do doutorado, me aproximei de atividades docentes. Esse caminho para a docência foi uma construção mais lenta e conflituosa do que a atuação em pesquisa. Mas, com o tempo, percebi que atuar como professora também me desafiava e trazia satisfação e esperança. Assim, o caminho de atuação como pesquisador e docente foi mais lógico. A formação para atuação em pesquisa é um percurso denso, com inúmeros desafios, desde o acesso à infraestrutura e meios para execução da pesquisa com excelência, até pressões, demandas e desgastes físicos e emocionais. Nessa trajetória, a criatividade, equilíbrio, resiliência e persistência são fundamentais para o êxito. Quando se escolhe se dedicar integralmente à formação de pesquisadora, o encanto pela área de estudo deve estar bem estabelecido, ou os desafios se tornam cada vez mais resistência a seguir. O retrocesso de investimento e desvalorização da ciência afasta muitas pessoas com um potencial incrível para atuar no desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. Isso juntamente com a maternidade, outro grande fator de impacto na vida profissional de mulheres, me exigiu novamente persistência, paciência e resiliência. Hoje eu olho para trás e, embora ainda pareça pouco em métricas acadêmicas de produtividade, tenho um grande percurso de superações e desafios individuais. Mariana acredita que os espaços para mulheres na ciência ainda não sustentam a igualdade de gênero necessária. Ser mulher na ciência hoje representa ocupar um espaço para um caminho mais equitativo de representatividade. Embora a presença das mulheres na ciência esteja gradativamente maior, existem abismos em algumas áreas do conhecimento e, de forma em geral, a desigualdade permanece em algumas métricas, como produção de artigos, citações e de acesso ao fomento. Mulheres são, nos seus núcleos familiares e afetivos, cuidadoras e gestoras do lar, dos filhos, pais e demais membros do seu círculo. Esse papel acaba sendo responsável muitas vezes, se não pela desistência, ao menos pelo retardo e limitações já desde sua formação como pesquisadora e afetando também o desenvolvimento da carreira. Já temos estudos indicando o impacto da parentalidade e maior grau da maternidade na carreira de pesquisadoras. A boa ciência precisa de diferentes perspectivas, o que só é possível com diversidade. Acolher as necessidades e equalizar as condições para mulheres desenvolverem suas atividades científicas é essencial e urgente para o desenvolvimento de uma ciência criativa, justa e plural. Parabéns à TV Campos e ao programa Elas na Ciência por promover esse debate e reflexão, valorizando as pesquisadoras da Universidade Federal de Santa Maria. A gente aqui te parabeniza por toda essa trajetória e dê muita inspiração. Semana que vem voltamos com novas convidadas e seus desafios. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho